As imagens a seguir mostram a ação de um ladrão na madrugada do dia 4 de setembro. O registro foi feito às 4 horas e 17, segundo informações, o indivíduo quebrou o vidro com uma pedra e agiu sozinho, furtando pertences de uma espetaria localizada na Folha 28, frente à Unifespa. Dentre os pertences roubados do local, uma caixa de som foi levada e valores do caixa, no qual a quantia ainda não foi divulgada. A CIDADE NO BRASIL